É Israel Novas? De novo, hein? Segura aí! Ela chegou com um e eu com duas Na hora todo mundo percebeu Minha ex tá bem, só não tá melhor do que eu Minha ex tá bem, só não tá melhor do que eu O copo caiu, o sorriso sumiu E o rimeu escorreu Minha ex tá bem, só não tá melhor do que eu O copo caiu, o sorriso sumiu Todo mundo percebeu Minha ex tá bem, só não tá melhor do que eu O copo caiu, o sorriso sumiu E o rimeu escorreu Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu O copo caiu, o sorriso sumiu Todo mundo percebeu Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu Mal esperou terminar, saiu pra roletar Postou, vamos fechar que eu tô solteira Já descobri o lugar, na hora vou tá lá Mas não é pra voltar, tá de zoeira Ela chegou com um e eu com duas Na hora todo mundo percebeu Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu O copo caiu, o sorriso sumiu E o rimeu escorreu Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu O copo caiu, o sorriso sumiu Todo mundo percebeu Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu O copo caiu, o sorriso sumiu E o rimeu escorreu, minha ex tá bem, só não tá melhor que eu O copo caiu, o sorriso sumiu, todo mundo percebeu Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu Todo mundo percebeu Só não tá melhor que eu E todo mundo percebeu Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu Minha ex tá bem